Pegar dinheiro prestado está mais salgado, está mais caro. Juros cobrados pelos bancos para pessoa física subiram de 39,1% em novembro para 46,6% em dezembro. E o cheque especial fechou o ano de 2010 com juros de 170,7% ao ano. Esses dados foram divulgados agora há pouco pelo Banco Central e já refletem as medidas tomadas pelo BC no início de dezembro para conter a inflação e segurar o consumo. Uma das medidas foi o aumento do chamado depósito compulsório, que é aquele dinheiro que os bancos são obrigados a deixar com o Banco Central. E com menos dinheiro circulando na praça, é claro, fica mais caro, fica mais difícil pegar emprestado. E segundo Altamir Lopes, que é chefe do Departamento Econômico do Banco Central, a tendência é mesmo de redução do consumo. Em dezembro, particularmente, nós tivemos um certo arrefercimento nessas taxas de crescimento. A taxa de crescimento do crédito em dezembro foi de 1,6%, mas arrefecendo em relação ao que se observou ao longo de todo o ano. E, sem dúvida, isso tem impacto das medidas macroprudenciais tomadas em dezembro. A expectativa é de que continue reduzindo. E isso se manifesta, eu diria que o impacto dessas medidas se manifesta de uma forma mais consistente no que diz respeitar as taxas. As taxas de juros se elevaram bastante no mês de dezembro. E os dados parciais para janeiro mostram também a continuidade de elevação das taxas, principalmente de elevação das taxas às famílias. O levantamento do Banco Central mostra também que o brasileiro está pagando as suas contas direitinho. A inadimplência da pessoa física foi de 5,7% em dezembro. É a mais baixa nos últimos nove anos.